Após uma semana de tempo instável, hora chovendo e hora fazendo sol, os barraqueiros da praia de Buraquinho registraram a alta do mar sobre a área das barracas. Estamos aqui com o seu Adilho, que é barraqueiro, para falar mais sobre o assunto. Senhor, fala pra gente o que foi que aconteceu, como vocês viram isso aqui e como foi ver a água subindo para as barracas. Gente, é o seguinte, isso aqui é um paraíso, mas você vê que a água entra aqui, até na barraca queima os frízes, entendeu? Queima tudo aqui, a água vai até no calçaldão, a maré até domingo vai subir muito altas, entendeu? Então a gente não pode nem trabalhar, abrir a barraca está fechada, você pode filmar ali, por favor, Fiz marido, você vê que não pode nem abrir a barraca por causa da água, que vai chegar mais um pouco, não dá para trabalhar. Ela começou ontem, hoje, três dias, até domingo a maré é muito alta para a gente, no fim de semana para a gente não ter trabalho. Vocês não vão abrir aqui no final de semana por conta da... Por causa da maré, que é muito alta a maré, vai subir três metros a maré aí. Nós pegamos, falamos que não pode sair barco nenhum para o mar, e nós não podemos abrir barco aqui porque a maré vai bater aqui em cima. Como é que vai abrir? O querido não chega, fica difícil para a gente. Ouvimos o relato do seu Adílio, eles não vão poder abrir no final de semana, já comunicou os seus prejuízos, e a previsão do tempo você confere com o Milan e Vilas Boas. Ouvimos o relato do seu Adílio, eles não vão poder abrir no final de semana.